Bora. Bora. A cara do oitão sem bala. Mano, eu não aguento sempre quando o cara... Não é possível não. Olha o nick do cara. A cara do oitão sem bala, velho. Parece você, Igor. Ele mandou... A cara do oitão sem bala. Pergunta pro Henrique de Ferraz o que houve realmente naquele acidente da represa Billings. Ah, tá. Então, vou resumir, né, mano, que a história é mais ou menos grande. Mano, naquele dia, tipo, nós tínhamos acabado de chegar lá na represa e tal, e eu pus o jet, tipo, na água e tal. Tinha quebrado ele, ficou uns tempos na manutenção. Aí eu fui testar, fui pra água, testei, tipo, mano, só tava eu, tipo, muita mínima pessoa, tipo, papo de umas nem 20 pessoas. E na água não tinha nem quatro jets, praticamente, tá ligado, numa represa. Aí eu testei, pá, e eu voltei, porque, tipo, tava acabando a gasolina, né. Encostei lá, pá, deixou o colete e a chave em cima. Só que eu não falei pra ninguém aí que tava acabando a gasolina, porque o pessoal tava desmontando, tipo, tirando o bagulho do carro, sabe. Aí, foi, tipo, tava fazendo um rosto, um largas, foi assim, deu carvão e tal, e aí as meninas foram andar. Pegaram e foram andar, faziam as amigas minhas. Sem permissão. É, só que, tipo, mano, eram minhas amigas, e eu, tipo, no Insta dela tinha umas fotos, tipo, o caminho não dava. E, geral, ando assim mesmo, mano, eu não tinha, tipo, mano, de 100% de pessoa que vai naquela represa, tipo, 99% não tem, tá ligado. Aí ela foi andar, tipo, já tava andando, mó cota, já tinha rodado uns, tipo, já vi ela passando, voltando várias vezes, tipo, andando normal, tipo, de boa. Aí, quando, tipo, mano, quando sentei pra fumar, tipo, o nargas tava pronto, sentei assim, pá, pra fumar. Aí, tipo, mano, tava muito, tava um pouco longe, né, eles tava lá mais pro fundo, assim, aí, tipo, eles vêm meio que fechando um triângulo, assim, sei lá, tá ligado. Tipo, vendo mais ou menos a visão, né, tava um pouco longe, eles vêm meio que fechando um triângulo, mano. Aí, tipo, eles se encontraram, tá ligado. Só os dois na água, mano. Nossa, caralho. Só os dois na água, mano. Aí, eles meio que se encontraram, assim, mano. Tipo, não foi de frente, bico. Bateu de lado, de lado. Eles pegaram meio de lado, sabe? Nossa, cada um pra um lado. É, não, não foi, é que o Jets não bate, vai um pro lado, um pro outro, mano. Um dos dois tinha que subir em cima um do outro, tá ligado. Quem tem mais força, né? Não, não era que nem tem mais força, dependendo se o do cara, tipo, o casco dele fosse até mais baixo, é mais fácil subir, tá ligado. Não sei, aí, tipo, o meu subiu, tá ligado? Subiu por cima do, tudo dela. Eu, pra mim, tinha, falei, mano, acho que pela visão que tava, tava longe, pra mim, ela tava passando lá atrás, mano. E o cara já tava na frente, tipo, né, que tá longe, mano. Aí, quando eu vi o bagulho, pum, bateu, eu falei, mano, uma porra. Que bagulho louco. Bagulho louco, mano. Caralho de mano. É, porque, mano, tipo, pra mim, lá, tá lá no fundo, o cara já tava, tipo, né, mais perto, acho, sei lá. Aí, nem pensei em nada, mano. Nossa, já fui como? Nadando pra lá, né, pra ver, tipo, sem colete, sem nada, mano. Tá ligado? Nossa. Não, pode, tipo, depois do noticiário, porque o jet, tipo, era meu, né? A galera falou que tinha morrido, foi eu. Nossa, vários bagulhos loucos. Morreu, gente? O cara, o rapaz do outro jet faleceu, mano. Nossa. O piloto que tava. Eita lasqueira, mano. Foi. Foi, tipo, foi forte então, hein, mano? Foi pesado. Foi, tipo, o, tipo, o parceiro dele lá, que tava lá no jet, depois, depois falou que o médico falou que, acho que o jet pegou na cabeça dele, eu acho, né? Tomate no Ucraniano. É, no. Jets que são como, como motos. É. Aí, aí, tipo, tinha. Só um pouco. É. Aí, pegou, tipo, ele falou que tinha pegado na cabeça, tipo, por isso que foi a morte dele, né? E, e aí, nossa, um monte de bagulho chegando em mim, mano. E, tipo, o outro parceiro dele se machucou muito? Machucou a perna, mano. Quebrou? Só quebrou? É, só que eu acho que tinha quebrado, acho que não, quebrou a perna. E as meninas, tipo, usaram muito? Mano, a de, a de, só a que tava pilotando também, teve umas arranhadas, ficou com uns roxão nervoso nela, só. É, tranquilo. A de trás tava de boa, e a da frente ficou cheia de roxão, mano. Acho que, não sei se ela, tinha uns cortes assim que ela tava sem grana, né? É, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí, mano, nossa, no Instagram, como o bagulho pessoal, tipo, porra, nossa, falando que eu morri, que não sei o que, a reportagem, já falando que eu tinha morrido, tá ligado? A reportagem, mas na TV. Felipe Ferraz morre na represa. Não, e depois, no outro dia, os caras passando um vídeo de acidente, de, mano, bagulho louco, mano, nossa, eu fiquei, tipo, nervoso. Tava nervoso, o pessoal tava falando que eu tava morrendo. Caramba, eu pensei que foi só uma batidinha aí. Não, é, mano. Foi um negócio aí, falando sério, mano. Não, foi, isso é louco. Caramba. E aí, tipo, aí depois, no outro dia, mano, o cara me mandando altas mensagens no Instagram, falou, mano, essa televisão tá de palhaçada aqui, mano, tô almoçando aqui, vendo o meu vídeo de um ano atrás, falando que é você, pá, não sei o que, mano. Um bagulho, tipo, eu fiquei mal chato por causa disso, tá ligado? Tipo, teve aí, por isso que eu não ia, tipo, nem dar reportagem, nem nada, quem ia dar era menina, né? O que o acontecido, tipo, foi com ela, porque o Jet era meu, né? Só que como com, já tem um nome um pouco, tipo, um nome grande, né, mano? E é meu, tipo, os caras vêm e comem em cima, né? Um bagulho. É, achando que era eu, pra você ver, né? Aí ela só ia dar reportagem, eu nem ia dar, né, mano? Porque, tipo, não tinha nada a ver com ele, era meu, né, mano? Tinha nada a ver. E... Aí eu fui lá, falei, mano, eu não tava falando, tipo, eu falei, pô, mano, fala que eu tô vivo, primeiramente, né, mano? Porra. E... E explica também, tipo, mais ou menos o que aconteceu, porque muitas pessoas acham que foi eu, tá ligado? Também, tipo, não tava. Aí depois que ela foi fazer, aí, tipo, a galera entendeu, né, mano? Mais ou menos. O que aconteceu? O que aconteceu. Puta que pariu aí, patadinho. Não, foi nossa. Um bagulho que hoje eu também nem... Mal bad. Eu gosto também, gostei, porque a primeira vez que eu andei, eu apaixonei, tá ligado? Mas hoje eu também pedi um pique, mano, tá ligado? Pedir, tipo... Já estamos animados, né? É, tipo, quero comprar, mas também, mano, acho que sei lá, quando eles compraram, é uma represa pra mim, tá ligado? Fazer um lago, né? É, fazer um lago. Cavar um buraco lá, fazer um lago, né? É, fazer... Não precisa chamar só conhecido, só. É, você conheceu os meninos, não? Do Jet, não? Tava ali só no lazer também. Mh-mh. Obrigado.